O Carlos Gonzalez, de preto, continua campeão pelo Conselho Mundial. Ele derrotou por pontos o americano Lamar Murphy, mas a decisão dos jurados foi muito vaiada pelo público. E na categoria peso médio, o americano Quincy Taylor, de azul, é o novo campeão do Conselho. Ele derrotou Julian Jackson, das Ilhas Virgens, por nocaute técnico no sexto assalto. Dois bilhões de pessoas em todo o mundo assistiram a Fúria da Fera. Depois de quatro anos longe dos ringues, Mike Tyson voltou. E voltou para mostrar que ainda tem os murros mais poderosos do planeta. A produção do show foi caprichada. Mike Tyson voltou aos ringues com uma entrada triunfal, tipo entrega de Oscar. Ele, como ator principal, claro. Como coadjuvante, Peter McNeely fez o que se esperava dele. Até exagerou. McNeely correu, partiu para cima de Tyson. Oh, oh, mais jogada. Seis segundos e, como nos melhores desenhos animados, lá foi McNeely para o chão. Agora sim, ele levanta e correu para o lado certo, para longe de Tyson. Mas esse momento de sanidade não durou. McNeely tentou com que lutadores muito melhores do que ele não conseguiram enfrentar Mike Tyson de igual para igual. E o final foi igual ao dos outros. Com um minuto e 29 segundos de luta, e sem tempo sequer de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria catapumba novamente. Inépcio, quase inércio, ele se levantou naquela de quem sou eu, onde estou. O treinador dele invadiu o ringue, o que levou McNeely a perder, tecnicamente, por desclassificação. A próxima luta de Mike Tyson já tem data marcada. Será aqui mesmo em Las Vegas, nesse mesmo cenário, no dia 4 de novembro. O adversário mais provável é o americano Buster Mattis Jr., que é melhor do que McNeely. Até porque é difícil ser pior. Mike Tyson, na entrevista coletiva, foi tão breve quanto durante a luta. Mas foi bem mais incomodado pelos repórteres, do que por McNeely. Tyson agradeceu a Deus, disse que fez o que pôde, e ficou surpreso com a tática de McNeely. Que, aliás, chegou depois. Todo de verde, como um papagaio, falando que só. McNeely disse que tinha sido corajoso, que enfrentou Tyson como ninguém. Que o técnico dele quis protegê-lo, porque o amava. Tyson saiu fora, rapidinho, cansado do show. Mike Tyson está de volta. Está reaberta a temporada de caça. A temporada de nocaute. A fera voltou! Voltou o Mike Tyson e quem vai poder com ele?